Opa! Meu Deus do céu, o que eu tenho que aturar? Jovem animadíssima, hoje temos música ao vivo, só para o baixinho, se te apressa o seu... Joana! Opa! E onde eles vão você trazer isso? Luciano! Claudinho Delícia! Você tá ouvindo isso? Tá ouvindo algo estranho, cara. Você tá ouvindo isso? O rei, será que é coisa da minha cabeça? Não sei. É a churras da minha cabeça.